Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG do canal LeoWGWeb e esse é o terceiro vídeo da série. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre as extensões e os plugins que a gente vai utilizar no projeto. As possíveis extensões e plugins. Por que as possíveis extensões e plugins? Porque no momento da gravação desse vídeo eu ainda não comecei a desenvolver o projeto ainda. Então, quando a gente estiver na metade do projeto, pode ser que surja uma extensão mais interessante, ou um plugin mais interessante, e a gente encaixe esse plugin no lugar do que eu vou apresentar aqui hoje. Então, os vídeos serão gravados no decorrer do desenvolvimento do projeto. Beleza, antes de falar dessas extensões e desses plugins, eu esqueci de falar no vídeo anterior sobre o layout responsivo, o layout para mobile, que foi criado também. Então, a gente vai desenvolver o projeto já trabalhando essa parte de responsividade, quando o projeto for acessado por um smartphone ou tablet. Então, a gente já vai trabalhar toda essa dinâmica. Então, as extensões que vão ser utilizadas de imediato, no momento da gravação desse vídeo, que eu decidi, foi o seguinte, a gente vai utilizar aqui o RocksProct, e a gente vai utilizar ali na onde, dentro do layout. Esse módulo é um módulo, na verdade, ele é instalado como um componente, e ele é uma extensão do RocksTerm, que é justamente a desenvolvedora do Gantry 5, por isso que eu gosto de usar muito ele, porque ele tem uma compatibilidade muito grande com o framework, e tem um nível de override muito grande também, muito bom, para trabalhar e mexer nos layouts da extensão. Aí, ele é instalado como um componente, mas é tratado como um módulo, quando você pede um módulo, ele já vem todo estruturado para ser um módulo, mas, na verdade, no fundo, lá no core, ele é um componente. Ok, então, a gente vai usar ele, provavelmente, na parte de portfólio, a gente vai utilizar esse componente nessa parte, e, talvez, na parte de nossa equipe. Por que, talvez? Porque, no momento da gravação desse vídeo, ainda estou decidindo se a gente vai desenvolver um particle, se vai ser mais fácil desenvolver um particle, ou se a gente vai trabalhar com esse módulo. Então, isso aí, lá mais para frente, nos próximos vídeos, a gente decide como é que a gente vai trabalhar essa questão de nossa equipe. Então, de imediato, seriam esses dois, que seriam utilizados com o RocksProcet. Ok, aí a gente tem o Rockbuster. O Rockbuster é uma extensão, um plugin, na verdade, para otimizar a página, otimizar todo o projeto. O que ele faz é comprimir os nossos arquivos CSS e os nossos arquivos JS. Então, ele melhora a performance de carregamento da página. O outro, agora a gente já vai entrar na questão dos plugins. O primeiro que a gente vai utilizar aqui é o FullPage JS. É um dos mais populares que tem para esse tipo de interação que a gente vai usar no projeto. E a interação é justamente o esquema de rolagem. Quando a gente clicar no menu, ele vai rolando pelas seções. Então, a gente vai usar essa dinâmica, que é a dinâmica do projeto OnePage. Que é o que a gente vai usar no nosso projeto. Então, esse plugin que a gente vai utilizar para ter essa interação. O próximo é esse slider. Que é o slider que a gente vai utilizar logo aqui. Nessa parte aqui. Então, a gente vai usar esse plugin para criar esse efeito de slider no nosso projeto. E ele vai ser utilizado como um particle. Então, a gente vai desenvolver um particle para essa parte, para essa seção. E vamos utilizar esse plugin para conseguir esse efeito. E a gente vai também estar colocando, integrando esse plugin de slider com esse de vídeo. Ou seja, no particle, você vai escolher se você quer no formato slider, dessa forma. Ou se você quer um slider com vídeo. Então, lá no particle, você vai poder escolher um desses dois. Então, é isso que a gente vai fazer nessa parte aqui. A gente vai criar um particle com esses dois tipos de interação. Ok. O próximo é o num scroller. O que é isso? Que é o plugin que a gente vai utilizar para a seção de números. Que é essa parte aqui. Para conseguir esse efeito, quando a página rolar, deixa eu atualizar aqui. A página rolar, conseguir esse efeito do número incrementando. Ok. E o próximo plugin que a gente vai utilizar é o Headroom.js. Que é o plugin que faz o efeito de scroll no menu. Então, se você vai descendo a página, ele esconde. Se você começa a subir, o menu aparece. É um efeito bem legal. Que veio do mobile para o desktop. Para as páginas no formato desktop. E é muito útil para a usabilidade do projeto. Porque o cara, quando ele está descendo, ele quer ver a página mais limpa. Quando ele começa a subir, quer dizer que ele está querendo voltar ao topo. Então, ele já vai ter o menu disponível para a página que ele quer entrar. Então, esse a gente vai utilizar aqui na parte do menu. Então, de imediato, a gente vai usar esses plugins. Que foi definido no momento da gravação desse vídeo. Mais para frente, na gravação dos próximos vídeos, pode ser que a gente altere algum desses plugins. Ou adicione outros. Que venham a ser mais interessantes a utilizar na implementação do projeto. Os particles que a gente vai estar trabalhando. Vai ser, então, esse do slider. Esse aqui também vai ser um particle que a gente vai criar. Esse também vai ser um particle que a gente vai criar. Possivelmente, a gente vai usar algum plugin para a interação desse particle. Porque ele vai ter alguns efeitos bem legais. Aqui, provavelmente, vai ser o módulo RocksProct. Aqui a gente vai decidir se a gente vai usar o RocksProct ou vai desenvolver o particle. Aqui vai ser um particle que a gente vai usar aquele plugin de contador. A gente tem um módulo também que a gente vai usar um módulo de contato. A gente vai escolher um módulo lá no GED do Junlan. Um módulo bem bacana e gratuito. Para a gente encaixar aqui. E o restante vai ser módulos. E, é, praticamente vai ser módulos. Aqui vai ser um módulo. Aqui também vai ser um módulo. E esses outros aqui vai ser particles que já vêm pré-definidos dentro do Gantry 5. Ok. Nesse vídeo, era isso que eu queria mostrar para você. No próximo vídeo, a gente vai falar. A gente vai começar a desenvolver o projeto. A gente vai separar as cores e fontes utilizadas que a gente vai utilizar nesse projeto. A gente vai ver quais fontes que a gente vai utilizar e quais serão as cores primárias e secundárias que a gente vai usar nesse projeto. A gente vai definir os padrões de layout. A tipografia, títulos, sessões. O que vai ser comum em todo o projeto. Para a gente já deixar definido isso. Para quando a gente for desenvolver, a gente já deixar padronizado. E também a gente vai planejar a estrutura do GED. O que seria isso? Seria as posições dos módulos do nosso projeto. Então, a gente vai decidir já. Já vai deixar isso planejado para a gente seguir com o projeto. Ok. Espero que vocês tenham gostado desse terceiro vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.